Fala meus amigos, sou o professor Jailder e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! A base metálica de um dos tanques de armazenamento de látex de uma fábrica de preservativo cedeu provocando um acidente ambiental. Nesse acidente vazaram 12 mil litros de látex. Considerando a aproximação de pi e voatriz e que mil litros corresponde a um metro cúbico, se utilizássemos vasilhames na forma de cilindro circular reto com raio igual a 0,4 metros e altura igual a 1 metro. A quantidade de vasilhas de derramamento daria para encher exatamente quantos vasilhames? Então primeiro vamos encontrar o volume desse cilindro usando essas unidades de medida. nós temos o raio e altura facilitou, lembrando que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, só que a base é circular, por isso nós temos que a área da base, se é um símbolo, é pi vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Ele pediu que consideramos o pi sendo igual a 3, então ficou 3, vezes o raio dessa vasilha vezes a altura é 0,4 ao quadrado, vezes a altura que é 1. Lembrando que todas as unidades são iguais, está metro e metro, então facilitou o nosso cálculo, ficou 3 vezes 0,4 ao quadrado, é 0,4 vezes 0,4, que dá 0,16, e 0,16 vezes 1 dá ele mesmo. Logo esse volume é igual a 3 vezes 0,16, dá 0,48, lembrando que as unidades aqui são tudo metros cúbicos, então aqui ficou 48 metros cúbicos, e ele falou para nós que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então nós temos aquela transformação aqui em 1 metro cúbico, equivalente a 1.000 litros, portanto se eu quero passar essa unidade aqui para metro cúbico, basta multiplicarmos por 1.000, que equivale a 1.000 litros, então se pegarmos essa unidade aqui, vezes 1.000, eu tenho essa capacidade em 1.000 litros, então 1.480 litros, e o total do vazamento foram de 12.000, portanto para saber a quantidade de vasilhas, vamos pegar o que foi derramado, foram 12.000 litros, então 12.000 litros, e colocado em vasilhas menores, de 480 litros, logo, isso dá 12.000 dividido por 480, isso corresponde a 25, portanto nós precisar, lembrando aqui, isso aqui, esse verde, vasilhas, tá, só uma abreação de vasilhas, para tomar aqui, de vasilhas, precisaremos de 25 vasilhas, alternativa D, até o próximo vídeo.